Eu sei, me pescando com você Percebi que eu nunca ia te ver Mas o coração não escove Porque senti amor, porque senti amor Acreditei que eu tô decidindo fazer me amar E que você iria enxergar no meu olhar Todo o amor que eu tinha para oferecer Pra te oferecer Eu sonho com você, tento não acordar Eu mudei de cidade só pra me afastar Queimei a sua foto para não me lembrar Que dói Se você iria enxergar no meu olhar Se você iria enxergar no meu olhar Percebi que eu nunca ia te ver Mas o coração não escove Porque senti amor, porque senti amor Acreditei que eu pudesse te fazer me amar E que você iria enxergar no meu olhar Todo o amor que eu tinha para oferecer Pra te oferecer Eu sonho com você, tento não acordar Eu mudei de cidade só pra me afastar Queimei a sua foto para não me lembrar Te dói Te dói Eu jurei pra menino tentar te esquecer Segurei na hora para não chorar E todos os momentos que vivi com você Eteramente vou levar Vou levar Vou levar Eteramente Vou levar Eteramente Falando de amor Eita Ainda lembro do primeiro olhar Que me fez te amar Que me fez te amar Do abraço Que venho aqui Me completa Me completa Era um dia tão lindo quando te conheci O teu sorriso foi feito pra mim E eu nem precisei Tanto perdi Você chegou Você chegou Do abraço 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 Hoje eu aparei no seu batom Fica sua roupa, ganho bem Fica seu perfume, é tão bom Eu sou exoninho, só vou seguir Fico apareindo, deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez E não posso te perder de novo E não posso te perder de novo Resolvi te visitar E o seu sonho Será que te amo, eu vou morrer de saudade E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe que eu gosto de sonho É que quando eu tenho que viver Não tem ninguém aqui pra mim, mas estamos só Estamos só Hoje eu aparei no seu batom Fica sua roupa, ganho bem E esse perfume é tão bom E o seu perfume é tão bom Eu sou muito lindo, só você tem Fica o aparelho e tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez E não posso te perder de novo E não posso te perder de novo E não posso te perder de novo Hoje eu acordei pensando na gente Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi E não posso te perder de novo Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi E essa é a nossa aí, Roselaine, novo estilo do forró Eita! Hoje eu acordei pensando na gente Um beijo, eu Certei nós dois, um vídeo Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, porra as coisas que vivíamos juntos Meu amor Eu sei o que eu fiz Pra você me deixar aqui sozinho Só te peço que volte logo Nada será o mesmo sem você aqui Só te peço que volte logo Nada será o mesmo sem você aqui Só te peço que volte logo Nada será o mesmo sem você aqui Aqui Música 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 Música